É a Galeria M&M com muita promoção pra você aproveitar. Essa época você vai comprar bastante. Esse aqui é o cantinho da criança. Eles têm serviço também com carrinhos aqui pra bebê. Você tem provadores na Galeria M&M e pode aproveitar muitas ofertas, gente. A moda infantil juvenil, a moda masculina, feminina, moda casual, esportiva, hein? Tem nas marcas Nike, Adidas, Reebok, linha completa de calçados esportivos e também acessórios. E comprando qualquer tênis aqui na Galeria M&M vai levar essa mochilinha de brinde, viu? Olha só o que tem de opções pra você aproveitar. Moda feminina também completíssima, a linha íntima masculina e feminina, linha praia das marcas Aquamundi e também Marilã. E aqui tem as lingeries femininas. Olha a promoção, gente. O conjuntinho de renda, esse aqui é da Valfrance, R$ 23,00 o conjunto pra você. Tem da Rope também, esse aqui é o Tim, saindo por R$ 14,50 o conjunto, olha só que barato. O jeans também da marca Rope, saindo por R$ 23,50 o conjunto, gente. Biquinis agora, aqui por R$ 17,00 da Aquamundi, aqui também os estampadinhos da Aquamundi por R$ 19,00. E os maiores, só R$ 22,00 na promoção aqui da Galeria M&M. Rua Maria Marculina, 565 no Brás. Tem também Roriente, 525 aqui no Brás. Abre sábado e domingo, telefone 6096-7466. Tem muita promoção pra você aproveitar. Galeria M&M. E aí